Pega invisível na esquina, se não fosse a rima, o que seria de mim? Vim nadou algo assim, é assim de onde eu vim Os que poucos que passam pra vida do jantar E depois que cresce cada um por si, não tem pra onde fugir Sem chance de evoluir, nasce e morre ali Vem, 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 vem Bacalha da veia barulhando tudo flow em conteúdo pra desenvolver Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Vou em conteúdo pra desenvolver, rimar no pente pra engatilhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vem, 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 morra da engatilhar Isso é precaral, 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 precaral Rimas em 3, 2, 1, rima E não sei que você é um malto, tá ligado que eu te admiro Sei que você se inspira em mim, pouco tempo e você também me inspira Sei que você tá ganhando tudo, e agora que eu te explico quebrada Só que na minha frente eu vou com tudo, e aqui você não arruma nada Falando que na disputa o rank, agora mano eu vou dizer Pelo que eu lembro, eu sou o líder e não tem muito o que você fazer Pelo que eu lembro, eu sou o líder e você vai morrer Esse aqui eu já matei, guri, o próximo é você O que você faz? O que você faz? Ele falou do guri, mas só vem calma que eu tô no ataque Então hoje você não pega, por isso mesmo que eu tô no parque Você já pega esse flow, eu vou provando como é que é escroto Ele não se gariticou a própria Rime adversária, então ele vai citar o outro Claro, ele não consegue nada, vem calma, você falou até do ranking Parece eu vou mostrando meu parça que hoje aqui é avalanche Realmente você é o primeiro, só que eu sou sagaz É com dois pontinhos a menos, só que o lindo tem o tchulala a mais É isso Tem o tchulala a mais, eu vou te mandar embora Então a gente empatou que eu vou te dar tchulala agora Eu sinto você e o guri e vários rapaz Eu só tô fazendo a lista de quem que eu vou matar Só que eu vou provando parça que hoje você é bote É lista telefônica e lá tá o seu nome e sua morte Fica tranquilo meu parceiro, que eu chego eu passo o inverso Se não dá pra acreditar ou dá morte, depois tá na vida porque eu sou o inverso Graças a Deus e graças ao meu trabalho É por isso eu me amaro que eu tô rimando e eu nunca me atrapalho É meu nome na lista telefônica porque eu nunca peguei um atalho E se meu nome tá na sua lista é de quem que eu sou famoso pra caralho Ai, famoso pra caralho, realmente altera o clima Mas você ser famoso pra caralho não vai fazer você ser melhor de rima Mas você tá entendendo parceiro, por isso que eu te mato hoje Risquei o L no meu caderno de cê tá fudido, pique Defnote Só que aqui sou eu, pois meu nome lá no Defnote o carderno morreu Me entende porque eu vou dizer, cê tem mais seguidor que eu E eu ri bem mais do que você Incrível, você é foda Eu sei que você é o humano que faz frio na roda Por isso eu te noto, hoje sua mente pira Tá fudido, não passa de o L, eu mato o pique e quira Vinha pelas palmas para o primeiro golpe Aí, tem mais gente nessa praça, bate palma pra batalha Tá gostosinho, tá gostosinho, acredita rapaziada Jurados, em 3, 2, 1, fala T-Bob 2 votos a 1, 1 a 0 CROI E quem terminou começa e nada, está perdido meu Manolino DJ do Friusão Vamos clivar uma batalha da aldeia Hummm Menta pro Kendo Acredita, arrasta, levanta a mão geral Vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem Aquele clássico e mata ele Vem, mata ele, vem, mata ele, vem, mata ele 1, 2, 2, 1 Só que eu bato, eu provoquei Tô chegando hoje, eu tô no bicho, eu bato Porque é fato, hoje eu tô no apetite Então você, você, você sabe bem parceiro que hoje é que eu tô ativo Eu falei que é na hora do lanche, pra mim você nem é aperitivo Você sabe, vem meu parceiro que eu vou chegando, eu te mato, eu te bato Até porque é na batalha, você sabe bem, tá debaixo do sapato Até porque hoje, aqui você se fode, você manda mal Tá fudido porque eu não gosto de aperitivo, eu vou direto pro braço principal Então por que você disse que eu sou aperitivo? Automaticamente você se encontra disso, porque não é meu amigo Você disse que é a hora do lanche, pensa que o Lino que vai se fuder Era a hora do lanche do Lino e sortear um monto pra juntar você Caracusão, e agora você perde na improvidação Independente que você me olhe agora que a sua cara vai no chão Você falou que eu era um lanche, sabe que agora eu vou te dizer Você que é o meu aperitivo, só te janto para me satisfazer Pra te satisfazer, só que hoje no verso consome Quem reclama do tamanho do prato amigo, nunca que conhece eu a fome Tá entendendo como é que eu faço? Meu parceiro aqui é avalanche Sabe por que eu falo isso? Porque você é pequeno, terminei a hora do lanche Como assim não conhecia a fome? Você sabe da minha vida rapaz Agora mano até tô de boa, só que cê não viu há uns anos atrás E por isso que eu sou sujeito homem, e por isso que eu corri atrás Eu passei fome, conhecia a fome e a fome eu não vou passar nunca mais Não cara que não, meu parceiro eu torço pra isso Porque você faz pista ali na roda e eu sei que você assume o compromisso Você também não vai passar fome, mas no verso o Lino apronta Não é só sobre passar fome, também pra minha mãe eu já paguei umas contas Eu também já paguei uma coisa, tudo isso eu tô fazendo isso há uns anos Independente meu mano, eu tô rimando, tô concretizando os planos Nunca mais que eu vou passar fome, até porque eu não cometo falha Como que o Cloy vai passar fome, se na rua janta folhas de batalha Se janta folhas de batalha, realmente eu sustento Disso eu to jantando, virou meu alimento Mas não adianta parceiro, hoje eu to na ação O que sacia minha fome não, é só folhinha já vale a participação É, então já valeu, porque você acabou de perder agora Se pra você não valer a bolinha, depois da batalha você vai embora E você hoje vai tomar no cu, de novo vou te mandar se fuder Eu tenho o tio Lala mais que você agora, foi o tio Lala, vai falar o que? Solta a palma pra batalha, ei! Credita Jurados, em 3, 2, 1, 3 votos Cláudia na próxima fase, uma salva de bolas pro Lina e minha família Ele não, tamo junto, gravado Pega invisível na esquina, se não fosse a rima, o que seria de mim? Fina dou algo assim, é assim de onde eu vim Poucos que passam pra vida do dia, e depois que cresce cada um por si Não tem pra onde fugir, sem chance de evoluir Nasce e morre ali Eu já quis ser Jogador, um professor, ou artista de TV Já quis ser rico, foda-se